e aí galera pessoal que me segue no youtube no facebook hoje eu vou ensinar como fazer aquela foto 360 graus que o pessoal está utilizando no facebook nas outras redes para fazer a foto panorâmica 360 graus normalmente é utilizado uma câmera ou então outros recursos fotográficos tem muitos celulares que fazem isso e aplicativo de celular também mas se você precisa fazer uma foto panorâmica 360 graus com uma foto que ainda não usou esse recurso como que você vai fazer então vamos aprender a fazer isso no photoshop então para iniciar eu vou fazer uma foto panorâmica clico aqui no menu file automate foto merge abrir esse quadro de diálogo que tem vários layouts vale a pena parar e testar um a um para descobrir qual o melhor para suas fotos neste caso eu vou usar o reposition clique aqui browse já deixei algumas fotos separadas que tirei na sequência note que as fotos têm sempre um elemento que se repete nesse caso é a torre do castelo e depois outros elementos vou selecionar todas as fotos e clico aqui em open e ok e agora um pouco de paciência que o photoshop vai calcular o melhor encaixe das fotos as fotos ficam aqui empilhadas em layers e agora ele faz o cálculo de cor de pixel em seguida ele coloca as máscaras repare aqui nos layers as máscaras e para continuar o procedimento eu preciso mesclar esses layers então vou clicar aqui no menu layer merge layers e o photoshop mescla todos os layers em um só para fazer a foto 360 eu preciso de uma foto que esteja na proporção de dois para um então pra fazer isso eu vou usar a ferramenta crop e configurar ela para deixar essa proporção clico aqui em cima clico nessa opção w h e resolution com isso photoshop habilita esses campos eu vou colocar aqui seis mil pixels três mil pixels que aí fica na proporção e como se trata de uma imagem que vai ficar na web eu vou deixar setenta e dois pixels por polegada px barra em e aí é super importante também desmarcar essa opção aqui ó clico e agora aceito o corte pronto com a ferramenta move eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais para baixo e aqui um pouquinho mais para a esquerda muito bem acho que tá bom assim vou fazer uma cópia do leia então para isso eu clico no menu leia new layer via cópia olha repara que ele fez um outro layer clico no menu edit transform flip horizonte e com isso eu fico com uma imagem espelhada para deixar a imagem com outro lado igual vou pegar aqui arrastar um pouquinho para a direita como eu não quero ver todo esse lado esquerdo da imagem vou criar uma máscara então eu clico aqui embaixo para criar uma máscara repare a máscara fica branca e dessa forma a gente consegue ver a imagem eu vou ocultar uma parte dessa imagem que eu não preciso ver então vou pintar de preto para isso vou usar que a ferramenta brush configurar para preto botão da direita para configurar o brush acho que tá bom assim não é um pouquinho maior tá bom clique segura e arrasto ea medida que eu vou pintando de preto a imagem vai ocultando acho que um pouquinho mais eu dou um zoom aqui contra o mais ou comando demais barra de espaço aqui vou deixar o brush um pouquinho menor tá bom assim e agora eu faço a mesclagem aqui para fazer desse jeito um pouco mais ágil eu uso mesa gráfica vou tentar deixar a fusão aqui dos layers bem bacana acho que tá bom daria para ficar melhor então aqui eu tô pintando de preto aonde eu passei aqui nesta parte do muro do castelo eu vou pintar de branco diminuir aqui um pouco tamanho do branco e aí acho que tá bacana tá legal pra mim já tá bom vou clicar no menu layer mordidão para mesclar o layer de cima com o layer de baixo e agora o próximo passo é muito importante vou usar a ferramenta crop para pagar os excessos então com o crop agora eu marca a opção de delete crop de pixel e vou diminuir aqui um pouco mais vou cortar essa parte aqui acho que tá bom tá bom aceito e agora ele corta clico agora no menu image image rotation e vou marcar 180 graus em seguida eu clico aqui no menu filter filter distort polar coordinates vou deixar marcada aqui esta opção diminuir aqui um pouquinho olha só que legal ok ele deixa essa esfera agora vou dar um pouquinho de zoom e vou usar a ferramenta clone stamp para corrigir esta linha bem marcada que ficou aqui então com a ferramenta clone stamp eu aperto aqui o botão da direita vai deixar a ponta do mouse suave pressiona a tecla alt para definir o ponto da onde eu vou tirar a informação desse jeito solto e clico na área nova aqui nesse arbusto vou pegar aqui alt no da esquerda e vou copiar aqui na direita e vou fazendo esse procedimento até não ter mais esta marca entre uma imagem e outra aqui em cima no céu eu vou deixar o rádio nesse mais próximo do sem e vou também fazer essa correção aqui ó bacana leve o tempo que precisar para deixar essa imagem bacana pra mim já está bom assim vou fazer aqui uma seleção vou pintar de preto vou trazer um logo também no file place embedded vou pegar esse logo aqui ele tá enorme vou diminuir aqui um pouquinho ele tá bom acho que tá bom assim agora vou pegar a ferramenta texto vou escrever aqui um texto seleciono e muda a cor muito bem colocar ele um pouco maior tá bom assim agora vou selecionar essa palavra aqui do youtube e vou aumentar bem legal aceitei e pra mim já tá bom vou deixar aqui um pouquinho ao centro tá bom sim então agora vou selecionar os três layers clico no menu layer merge layers agora pra finalizar o processo eu vou clicar no menu filter distort polar coordinates e vou deixar a opção de polar para voltar ao normal vai ficar bem assim ó vou clicar no menu image image rotation e vou marcar essa opção de 180 para ele voltar ao normal o logo e o texto parece um pouco distorcido na visão plana mas quando eu colocar no facebook ele vai ficar bem interessante vai ficar redondo agora vou resolver essa parte aqui do céu vou criar um layer novo vou fazer aqui uma seleção retangular vou suavizar as extremidades da seleção menu select modify feather como a imagem é bem grande vou colocar aqui 200 ok então agora vou criar um gradiente vou clicar aqui na ferramenta gradiente e vou escolher a cor vou pegar essa cor aqui embaixo esta cor aqui em cima e ok agora com a ferramenta gradiente eu clico segura e arrasto para baixo acho que tá bom deixa eu tentar de outro jeito é tá tá bom assim agora agora ficou bacana select deselect até aqui a imagem ainda não está 360 graus para que ela fique em 360 graus é necessário colocar um código nela para que o facebook entenda que é uma imagem 360 esse código é um xmp que nada mais é que um arquivo xml só que nesse caso só para a imagem e para tudo isso funcionar eu preciso injetar o código xmp no arquivo para que o facebook entenda que essa imagem é uma imagem 360 para isso já tem um arquivo xmp você precisa baixar ele do meu dropbox eu vou deixar o link na descrição do vídeo e aí depois que você baixou descompactou você vai seguir esses passos aqui você vai clicar em file file info vai clicar aqui em raw data vai clicar aqui embaixo para importar as informações do xmp clique em importar indica para ele onde está o arquivo que você fez o download e descompactou clique em open vai aparecer esse quadro de diálogo deixa essa opção aqui de keep original metadata e ok ok eu vou clicar aqui em file save as vou salvar como jpeg deixa eu colocar aqui um nome vou tirar aqui o perfil é importante que esse arquivo não ultrapasse 4 megas então esse tamanho aqui tá bom a compressão tá boa e pronto acabamos de fazer um arquivo 360 mas vamos testar vou clicar aqui no meu face vou escolher aqui a imagem vou escolher essa imagem que eu acabei de fazer olha lá se apareceu essa informação descreva algo sobre essa foto 360 e apareceu este ícone aqui significa que funcionou olha que legal então é isso espero que tenha gostado inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos vídeos me ajude a divulgar os vídeos compartilhando na sua rede social até o próximo vídeo e até o próximo vídeo então até o próximo vídeo e da próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí i e aí Legenda Adriana Zanotto